A primeira parte da programação da tarde foi uma reunião para ouvir empresários e sindicalistas para discutir as reformas trabalhista e da Previdência. Os sindicatos se posicionam contra as reformas do jeito que elas tramitam. Tanto a reforma da Previdência quanto a reforma trabalhista, em todos os estudos que a gente fez, os sindicatos, não só o nosso sindicato, todos os sindicatos, as centrais sindicais, apontam para um brutal empobrecimento da população brasileira. E a gente não vê por parte dos parlamentares uma preocupação com isso. Eles têm uma preocupação que tem uma crise e que parece, na visão que está posta, que os trabalhadores têm que arcar com essa crise. Depois da discussão, o presidente da Federação da Indústria recebeu os representantes do Estado na bancada federal para ampliar o assunto. A federação se mostra a favor especialmente da reforma trabalhista. Entendemos que o Brasil precisa avançar e entendemos que, acima de tudo, as reformas precisam ser consideradas no dia a dia. Não é possível mais suportar o Brasil na conta que está, não é possível mais ser transferido para a sociedade esses custos. O deputado Carlos Marum foi o primeiro a chegar. Ele quem presidiu a Comissão da Reforma da Previdência na Câmara. Os outros deputados e senadores que representam o Estado tiveram problemas na agenda. Já o deputado Carlos Marum defendeu a importância de aprovar as novas medidas. Nós temos várias reformas necessárias, mas a da Previdência é imprescindível. Vai permitir que o Brasil cresça dentro de um clima de sustentabilidade, dentro de um clima de responsabilidade fiscal, e atuando na construção de uma situação que seja boa para os brasileiros e para o Brasil.